A figura da facção, o tal do tio, conta o neto deixando o manda-chuva da organização criminosa preocupado com a situação. Olha pra quem ele vai contar, né? Toya já descobriu que Romero é um bandido da facção, mas como a morena planeja desmascarar o marido na frente de todos, finge não suspeitar de nada. Pra isso, ela precisa agir normalmente com o ex-vereador, o que inclui dividir a mesma cama. Na hora de dormir, Toya neita de costas pra Romero e ele se aproxima fazendo cafuné e se declarando pra esposa. A morena se enche de ódio, olha para o chão e vê perto da cama um cesto de costura com uma tesoura grande. Sem que o marido perceba, ela pega o objeto e depois que o cara cai no sono, levanta-se e o observa dormir com a tesoura na mão. Será que ela pretende dar uma tesourada nele? Claro que ela não vai fazer isso, né? É claro que não. Olha, Juliano confessa a Beliza que está confuso sobre os seus sentimentos. Agora que Toya descobriu que Romero é um bandido, as chances do professor de artes marciais voltar com a ex-namorada estão maiores. Eu nunca menti pra você, nunca neguei que era apaixonado por ela. Admite para a namorada, mas a loira tenta convencê-lo de que ela é o grande amor de sua vida. Mesmo assim, o ex-lutador pede um tempo pra pensar. Eu estou confuso, Beliza, tente me entender. É muita coisa acontecendo, me dá um tempinho. Apesar de tudo isso, o casal acaba na cama. Ah, é. Olha, sabendo que o vídeo de Romero negociando com a facção caiu nas mãos da polícia, Gibson decide acabar com a vida do ex-vereador, pra evitar que ele seja preso e entregue todos da quadrilha. Antes de sumir por um tempo, você mata o Romero. A hora dele chegou, ordena o marido de Nora a tio. O pai da facção conta ao Capanga que a polícia pretende prender o marido de Toia no lançamento das obras de um hospital e fica decidido que a execução acontecerá lá. No alto de um prédio, tio e um atirador se posicionam esperando a chegada de Romero. Quando o pai de Dante salta de uma van, já fica sob a mira do rifle. Será que ele vai? Vai nada, né? Ele é sabido, né? Você acha que ele vai? Vai nada!